Essa redução pra nós. Obrigado, viu, pelas informações. Depois de um longo período de estiagem, moradores de Itacoaruçu, distrito aqui de Palmas, registraram chuva hoje à tarde. Nos vídeos que foram enviados aí pra nossa equipe de produção, foi possível perceber que caiu bastante água por lá. Mas mesmo com essa chuvinha, a previsão é de calor para os próximos dias. E daqui a pouco, às 10h40 da noite, a primavera começa oficialmente aqui no Hemisfério Sul e ao contrário do que acontece em outras regiões do país, que fica aí mais quentes, né? A chegada da nova estação no Tocantins deve fazer as temperaturas diminuírem. A máxima durante a primavera deve chegar aos 33 graus e o período chuvoso, entretanto, só esperado para a segunda quinzena de outubro. J2, vai ficando por aqui outras notícias no G1 Tocantins. Uma boa noite pra você e até amanhã, pessoal. J2, vai ficando por aqui. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Palmas Medical. Novo Pronto Socorro, agora com pediatria 24 horas.